Chama a atenção a mudança no discurso do ministro Gilmar Mendes entre 2015, quando a Lava Jato ainda estava restrita ao PT, e os dias atuais. Como a internet não perdoa, e o Augusto fala sempre aqui, vale relembrar, Augusto, o que dizia Gilmar Mendes em 2015 sobre a operação. Estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas, agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não é fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado na Lava Jato? É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cletocracia. Bom, você viu e ouviu Gilmar Mendes em 2015, enaltecendo o trabalho da Lava Jato no combate à corrupção. Agora, você acompanha a declaração de Gilmar no julgamento, nessa semana, da suspeição de Sérgio Moro. Acompanhe. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores. E, em especial, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. Bom, ele disse que o PT arrumou grana para se eleger até 2038. A gente está em 2021 ainda, né? Então, é isso. Esse dinheiro, eu sempre lembro isso. O dinheiro roubado, que foi muito, está por aí. E está por aí, tudo bem, está garantindo vidão aí para muito parasita, mas está comprando gente também. E, provavelmente, comprando agentes do Estado, né? Então, vamos ver onde é que está esse dinheiro, quem é que está sendo comprado, quem é que está aparecendo com convicções febris, né? Pro Lula, pro PT e seus diversos congêneres aí. E, sobre a postura do Gilmar Mendes, basta dizer que a gente recortou aqui 2015, né? E, em 2016, ele deu um voto enfático a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E, três anos depois, ele deu um voto enfático contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E, por isso, ele deu um voto enfático. E, por isso, ele deu um voto enfático. E, por isso, ele deu um voto enfático.